Eu ensino as pessoas, na real, a criarem, fazerem marketing de intenção, né? O que seriam esse marketing de intenção? Então, o marketing de intenção, na verdade, ele é, eu gosto de falar brincando, que ele é como se fosse uma evolução do marketing de conteúdo. Vocês talvez já devem ter recebido vários convidados aqui que falam do marketing de conteúdo. Sim. É, pra quem não conhece aqui, o marketing de conteúdo nada mais é do que você criar conteúdo, e aí você cria um conteúdo e isso atrai uma audiência até você. Então, tem dois tipos de vendas pra você vender pras pessoas, né? Ou, marketing não precisa ser só pra vendas, mas a gente tá falando de vendas aqui. Ou você pode atrair as pessoas, ou você pode ir até elas. Então, a gente tem, por exemplo, os anúncios lá do, você tá assistindo o YouTube e aparece um anúncio na sua cara. Isso não é um marketing de conteúdo bendito. É mais um marketing que ele aparece na sua cara, digamos assim. E aí, o marketing de conteúdo é você criar conteúdo pra pessoa, pra que ela venha até você, e depois você vende. Ou, né, leva a pessoa pra onde você querer levar ela no funil. O funil pode ser pra venda, pode ser pra um cadastro de um evento, pode ser pra, sei lá, pra pessoa ter uma relação com você ali, depois você vender ela, vai vender algum produto pra ela, ou você chamar ela pra um evento, seja lá pra o que for. Tem um marketing de conteúdo, ele é focado nisso, ele é focado em você criar conteúdo pra atrair as pessoas, pra daí você levar elas pra onde você quer levar. E só que, assim, o marketing de conteúdo, ele funciona por um... A base estrutural dele é um conteúdo funil. Então, o que é um funil de conteúdo? Bom, um funil, ele é como se fosse um triângulo, assim, ele começa bem grande a base, e ele vai ficando menor. Então, qual que é a estrutura do funil de conteúdo no marketing de conteúdo? É você criar um conteúdo que atrai muitas pessoas, e você vai afunilando essas pessoas pra conseguir vender pra elas. Então, você começa com um conteúdo muito abrangente, que chama a atenção de muitas pessoas, costuma ser um conteúdo mais simples, mais chamativo, porque ele vai chamar mais atenção de pessoas, nem todo mundo quer um conteúdo denso. E aí, depois que você atraiu essas pessoas, você entrega um conteúdo um pouco mais denso, que cria uma relação ali, mais direto. E, por último, você faz a venda ou a conversão do que você quiser da pessoa. Então, e aí, cada vez mais pessoas vão saindo e vai afunilando, vira um funil. Só que o que acontece? Como o meu foco é pro Instagram, porque eu vejo o futuro no Instagram, isso não funciona tão bem. Por quê? Lembra que lá no começo da minha história, eu falei pra vocês que, ó, eu já tive sites com mais de 100 milhões de visualizações, eu já tive canais no YouTube, mais de 4 canais no YouTube, todos com milhões de visualizações, já tive milhões de visualizações no Twitter, na Twitch, quase todas as redes sociais, só não fui pro TikTok ainda, porque na época que o TikTok tava bombando, eu escolhi o Instagram. A única é o TikTok, tirando ela todas as outras, eu já tive milhões de alcance. Todas as redes sociais, elas têm um algoritmo. O que é um algoritmo? A rede social, ela tem que ter um... Ela é uma programação, né? Lembra que eu sou programadora, né? E todas as redes sociais, elas têm uma programação, elas são programas, são aplicativos, e o aplicativo, ele tem que ter um tipo de programa pra ele rodar, é um comando de como ele vai rodar. E o algoritmo nada mais é do que um comando que os programadores, o dono do Instagram, dão pro Instagram de como ele deve funcionar. Então, o algoritmo é como se fosse uma regra de ordens pro Instagram. Então, o algoritmo, ele controla o Instagram, né? As pessoas ficam, ah, o algoritmo, como se fosse um malvado algoritmo, ele não é nada, ele é uma série de comandos que o dono do Instagram dá pro Instagram, através de programadores e tal. E não é só o Instagram que tem, todas as redes sociais têm algoritmos, tá? E o YouTube, a Google, ela tem o maior e melhor algoritmo de todos por causa do Google, porque o Google foi a... É a internet, ainda é a internet e é o Google. Ele é o ponto de partida pra qualquer lugar que você vai entrar na internet, a primeira coisa que você faz é entrar no Google. Então, assim, a gente tem celular, mas é o Google, ele é a porta de entrada. Então, o Google, ele é o pai de toda a internet, ele tem o maior algoritmo de todos. E pra quem não sabe, o YouTube é do Google. Então, o YouTube também tem o mesmo algoritmo ali, parecido com o do Google, que é baseado na busca. Então, primeiro você vai lá e busca, ah, eu quero saber como deixar, como ter um... Qual é o melhor carro de todos? Você vai procurar na busca. Então, agora, você deu esse comando, o algoritmo, ele já vai entender, ó, essa pessoa que tá pesquisando sobre carros. Então, a gente sabe que ela gosta de carros. O que você vai fazer? Você vai entregar mais conteúdos de carro pra essa pessoa. Não, 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 não.